Para a gente finalizar, vamos trazer informações. Eu fiquei preocupado agora, viu, Ananda? Essa possibilidade aí, o Piauí registrou o foco da peste suína clássica na cidade de Cocal da Telha? É isso, Denis. O Piauí, durante o final de semana, confirmou um caso de peste suína clássica em um estabelecimento rural na cidade de Cocal da Telha, ao norte do Piauí. A confirmação foi divulgada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí e também pela Secretaria de Assistência Técnica em Agropecuária, a SADA. O foco foi confirmado através de uma coleta de amostras de suínos com sinais clínicos compatíveis e foram encaminhadas ao Centro de Referência do Ministério da Agricultura e Pecuária. Esse foco foi constatado em uma criação de suínos para o sustento familiar e contava inicialmente com 15 animais e 3 animais apresentaram, então, a diarreia, fraqueza e amontoamento, que são considerados os principais sintomas da peste suína clássica. O agricultor relatou imediatamente os primeiros sintomas à Secretaria Municipal de Agricultura no dia 22 de novembro. Na semana seguinte, os animais foram sacrificados e a região em que aconteceu esse caso segue sendo monitorada pelo Ministério da Agricultura. É importantíssimo, viu, gente? Porque o consumo de carne suína é alto, principalmente por ser mais ali que acaba tendo uma adequação maior na economia das pessoas, o financeiro. Então, é importantíssimo o Piauí ficar de olho nesse caso, nesse foco de peste suína na região de Cocal de Telha. Obrigado, viu, Ananda? Obrigada, Tênis. Até logo. Bom, e você pode participar do programa...